Alô? Oi? Ah, é você? Tudo bem? Olha, presta atenção. Não desliga. Olha, escuta o que eu vou te dizer agora. Tanto que eu te amei. Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão. Quem errou não sei. Quem jogou fora o nosso sonho. A nossa relação. Eu só sei que minha vida não tem mais valor. Sem você é solidão. Já pensei. Eu já me decidi. Que não tem jeito essa paixão. Então me diz por que você não vê que esse coração sofre. Sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá, não. Me diz por que eu não vê. E esse coração sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá, não, não vá embora, não. Direto ao seu coração. Irmão com o meu. Eu só sei que minha vida não tem mais valor. Eu só sei que minha vida não tem mais valor se você é solidão. Eu só sei que minha vida não tem mais valor, não vá, 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 não vá. Sofre e diz que não, não, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá embora, não vá, não vá embora, não vá, 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 Não, não vá embora, não Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão Você sabe que eu também te amo Ai, eu fico aqui te olhando Não tenho paz Deixou alguém chorando Tarde demais Não sabe o que é amor Não, não vá, fique aqui Porque te amo Ei, e assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo Comigo Fica amor Não, não vá, fique aqui Porque te amo Ei, e assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo Fica comigo Comigo Fica amor Só você não vê Gosto de você Te gosto demais Sozinho Calcinha Brita Vol. 10 Ai, eu fico aqui te olhando Não tenho paz Deixou alguém chorando Tarde demais Tarde demais Não sabe o que é amor Não, não vá, fique aqui Porque te amo Ei, e assim vou sofrer Muito mais sem você Muito mais sem você Fica comigo Fica comigo Comigo Fica amor Não, não vá, fique aqui Porque te amo Ei, e assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo Fica comigo Fica amor Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica amor Ei, e assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo Fica comigo Fica amor Ei, e assim vou sofrer Fica comigo Fica comigo Fica amor Calcinha Brita Não, não vá, fique aqui Fica comigo Porque te amo Ei, e assim vou sofrer E vão só ter muito mais sem você Fica comigo Desejo de Menina Olhe pra mim, seja capaz de falar sobre nós dois Se me quer pra sempre ou é só momento É tão intenso quando ama, mas é só sair da cama Que me tratas como um simples passatempo Minha rotina é esperar por você, mesmo sem saber Será que ele vem ou então vai me ligar? Eu te amo, mas assim não dá Fico desesperada de esperar E o tempo que parece não passar Eu enfrentei a TV pra tentar esquecer que estou Amor esperando por você Olhe pra mim, seja capaz de falar sobre nós dois Se me quer pra sempre ou é só momento É tão intenso quando ama, mas é só sair da cama Que me tratas como um simples passatempo Eu te amo, mas assim não dá Fico desesperada de esperar Fico desesperada de esperar Desejo de menina Desejo de menina Dizendo que é pra eu não te esperar Dizendo que é pra eu não te esperar E você não pode vir me ver Eu te amo, mas assim não dá Eu te amo, mas assim não dá Amor esperando por você Amor esperando por você Por você Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Nunca imaginei a vida sem ti Nunca que eu pensei que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada Sempre te amei quando bem necessitava Me entreguei pra você Eu sei Eu sei Nem quando menos esperei Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tal deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Você fugiu de mim Você fugiu de mim Você fugiu de mim Por mais que você fugiu de mim Por mais que eu busque em outros corações Por mais que eu vejo eu não quero jamais Você é a minha vida Você é a minha vida Minha chave pro céu Pra eu viver em paz Você fugiu de mim Você fugiu de mim Porque a metade Você fugiu de mim Você fugiu de mim Acabou com a minha vida, com silêncio é minha palavra, você se foi, você se foi, acabou com a minha vida, com silêncio é minha palavra, você se foi, acabou com a minha vida. Meu amor, eu não me importo, quero ser a sua amante a vida inteira, meu amor, eu te amo e por você posso fazer, Cavaleiros no Forró, volume 6. Você é louca, vivemos um romance complicado, quem é que vai dizer que é o culpado, se a gente não consegue explicar esta paixão. Você é louco, e sabe que esse amor é proibido, e corre o risco pra ficar comigo, como é que você pode dividir seu coração? Pode acreditar que eu sou louco por você, nem eu consigo entender, essa força estranha que mexe comigo. Será amor, será paixão, essa loucura que eu sinto toda vez que eu vejo você, não dá pra segurar, ah eu te amo. Nós somos loucos, vivemos esse amor irresponsável, repense um desejo incontrolável, estou morrendo aos poucos, já não dá mais pra fingir. Nós somos loucos, no meio de uma cena de novela, sem saber o fim que nos espera, errados, mas o nosso coração tá nem aí. Meu amor, eu não me importo, quero ser a sua amante a vida inteira, meu amor, eu te amo e por você posso fazer qualquer besteira. Meu amor, eu não me importo, quero ser a sua amante a vida inteira, meu amor, Eu te amo e por você posso fazer. Cavaleiros do Ferró, volume 6 Pode acreditar que eu sou louco por você, nem eu consigo entender, essa força estranha que mexe comigo. Será amor, será paixão, essa loucura que eu sinto toda vez que eu vejo você, não dá pra segurar, ah eu te amo. Nós somos loucos, vivemos esse amor irresponsável, repense um desejo incontrolável, estou morrendo aos poucos, já não dá mais pra fingir. Nós somos loucos, no meio de uma cena de novela, sem saber o fim que nos espera, errados, mas o nosso coração tá nem aí. Meu amor, eu não me importo, quero ser a sua amante a vida inteira, meu amor, eu te amo e por você posso fazer qualquer besteira. Meu amor, eu não me importo, quero ser a sua amante a vida inteira, meu amor, eu te amo e por você posso fazer. Te amo pra sempre, sei que te amo Você é pra sempre, você é pra mim Tudo que sonhei Moleca sem vergonha Estou sentindo um vazio E está faltando você Sinto falta dos teus carinhos, dos teus beijos e do teu prazer Estou aqui te esperando Vem me amar Tão sozinho Tão sozinha não vejo a hora Te amo Te amo pra sempre, sei que te amo Você é pra sempre, sei que te amo Você é pra mim Tudo que sonhei Você é pra sempre, sei que te amo 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 Eu não digo alô Você é pra sempre, sei que te amo 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 Amor Você é pra sempre, sei que te amo Amor 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 Quero recomeçar. Caviar com rapadura. Isso é amor no seu coração. Eu acordei daquele jeito, sem o que é aceso, um vulcão por dentro a me incendiar. E ao mesmo tempo leve, um floco de neve, branco e transparente, solto pelo ar. E o sorriso aberto, e você por perto, namorar é coisa boa. Eita coisa boa. Não demora, não demora, eu tô quente a todo vapor. Me namora, me namora, tô ardendo de tara e calor. Sinto o meu coração, bombeando pressão, carregado de amor. Isso é que é amor. Deixa gentileso no mundo da lua, apestalhado tonto no meio da rua. Um bobo, menino, sorrindo, cantarolando pelo ar. Isso é que é amor. Tô pegando fogo 24 horas por dia, derretendo esse bergo de madrugada fria. Que nenhuma gelada pode apagar. Tô queimando, queimando, tô daquele jeito. Tô com o seio que é aceso pra te incendiar. Tô queimando, queimando, tô daquele jeito. Tô com o seio que é aceso pra te incendiar. Eu acordei daquele jeito, sei o que é aceso, um vulcão por dentro a me incendiar. E ao mesmo tempo leve, um floco de neve, branco e transparente, solto pelo ar. E um sorriso aberto, e você por perto, namorar é coisa boa. Me namora, não demora, eu tô quente a todo vapor. Não demora, me namora, tô ardendo de tara e calor. Sinto meu coração bombeando pressão, carregado de amor. Isso é que é amor. Deixa gentileza no mundo da lua, apestalhado tonto no meio da rua. Um bobo, menino, sorrindo, cantarolando sem parar. Isso é que é amor. Pegando fogo 24 horas por dia, derretendo esse berg de madrugada fria. E nenhum mar gelado pode apagar. Tô queimando, queimando, tô daquele jeito. Tô com o seio que é aceso pra te incendiar. Tô queimando, queimando, tô daquele jeito. Tô com o seio que é aceso pra te incendiar. Tô queimando, queimando, derretendo o gelo. Hoje eu tô daquele jeito pra te incendiar. Tô queimando, queimando, tô daquele jeito. Tô com o seio que é aceso pra te incendiar. Caviar com rapadura. Magníficos! Por amor, eu faço mil loucuras se você quiser. Me sirvo de bandeja pra você, mulher. Só pra te ver feliz e mais apaixonada. Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos. Abro todas as portas do meu coração. Enfrento o vendaval, topo qualquer parada. Boto a mão no fogo por essa paixão. Pois sei que você me tem no coração. Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo. Amo você. Eu amo você. Eu amo você. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos. Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim. Assim. É tanto amor que esqueço até de mim. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos. Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim. Assim. É tanto amor que esqueço até de mim. Oh, 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 oh. Boto a mão no fogo por essa paixão. Pois sei que você me tem no coração. Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos. Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim. Assim. É tanto amor que esqueço até de mim. Você tem carta branca nesse meu coração. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos. Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueço até de mim. Não adianta chorar, fica nessa solidão. Você tem carta branca nesse meu coração. Não adianta chorar, fica nessa solidão. Não adianta chorar, fica nessa solidão. Que não adianta chorar, fica nessa solidão. Que não vive sem mim. Não adianta chorar, fica nessa solidão. 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 A Boa do Forró 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 Nunca mais eu vou poder te abraçar, te abraçar Ou será que vou viver melhor sozinho E se for, é fácil pra me perdoar O amor, as vezes só confunde a gente Não sei, se com você é diferente O amor, as vezes só confunde a gente Não sei, se com você é diferente Coração Saborear, volume 4 Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo com muito carinho Bem gostosinho de se lambuzar Depois me aperta daquele jeitinho Bem safadinho, sem ninguém notar É muito bom, vamos ficar juntinhos Pra sempre assim, nunca se separar Me dá um beijo, beija meu benzinho Quanto mais beijo, mais quero beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo no meu ovidinho, no pescocinho faz arrepiar Cuidado quando beija meu beijinho Porque eu posso me descontrolar Eu te amo tanto, tanto meu benzinho Nascer somente para te amar É impossível eu viver sozinho Sem ter você aqui pra me beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Coração Vou cantar de A a Z Pra falar tudo que eu quero de você A de amor, B de beijo, C de calor, D de desejo E de encanto, F de fixação, G de campo H de história da paixão I, insuportável viver sem você J, que jamais vou te esquecer L, da lembrança que ficou M, dos momentos de amor N, nada vai nos separar O, obrigado por ficar F, de paixão que vai rolar Q, quero sempre te amar R, da nossa realidade S, S pode ser saudade F, te quero de verdade O de única, B de vontade Vontade, vontade de te amar X e Z, eu não preciso nem dizer N, nada vai nos separar O, obrigado por ficar F, de paixão que vai rolar Q, de paixão que vai rolar Q, quero sempre te amar Q, quero sempre te amar R, da nossa realidade S, 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 S pode ser saudade E, S, te quero de verdade O de única, B de vontade Vontade de te amar X e Z Eu não preciso nem dizer A de amor Nota de Caju, o vício do forró Eu escuto os rumores Que vieram me dizer Que você partiu pra longe Sem adeus Ouvi vezes em que a vida Ela quis nos separar Aguentei então as brigas Por te amar Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Vivo em busca de caminhos Onde eu possa te encontrar Piso em lamas e espinhos Por te amar Sei que o tempo não apaga As marcas que ficou De uma bomba Barra pesada Que acabou Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Eu não sei porquê Não acreditei Você me abandonou Me fez tão só Fugiu de mim Por outro amor Sei que o meu coração Não vai suportar Se ver em cada olhar Eu sou assim Te quero sem fim Eu sou assim Te espero enfim Você voltar Sem você Nota de Caju O vício do forró Sem você Não vou mais te ver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Não vou mais viver Sem você Sem você, sem você, sem você Forma do que há Forma do que há Vou te dizer quanto foi bom O que vive com você Dois em um, no mesmo tom Se eu disser não fui feliz Vou mentir Ninguém faz amor assim como você Meu bem, eu te amo Choro lembrando você e eu Meu bem, eu te quero Só não entendo o que aconteceu Se você quiser voltar Eu prometo te esperar O tempo que preciso for Se é pra ficar sem teu amor Ficar sem você Não quero, não vou Procure entender Meu bem, eu te amo Choro lembrando você e eu Meu bem, eu te quero Só não entendo o que aconteceu Então diz pra mim Vem, diz o que você fez Com o nosso amor Balancear Balancear Vou te dizer quanto foi bom O que vive com você Deus em um, no mesmo tom Se eu disser não fui feliz Vou mentir Ninguém faz amor assim como você Meu bem, eu te amo Choro lembrando você e eu Meu bem, eu te quero Só não entendo o que aconteceu Não sei o que você quer Mas acabar assim não vai Como uma coisa qualquer Vê se me entende de vez ou pra longe Sem sentido algum Choro por ti Olhando o céu azul Meu bem, eu te amo Choro lembrando você e eu Meu bem, eu te quero Já não entendo o que aconteceu Meu bem, eu te amo Choro lembrando você e eu Meu bem, eu te quero Te quero Só não entendo o que aconteceu Vou te dizer como foi bom Banda Imortal Vai Mais de uma vez Não volte e vai Aquele amor ficou pra trás Você me usou Você me deu E assim Não te quero mais Agora chego a minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Vai Vai Mais de uma vez Não volte e vai Aquele amor ficou pra trás Você me usou Você me deu E assim Não te quero E assim Não te quero mais Agora chego a minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Vai 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 Mais de uma vez Não volte e vai Aquele amor ficou pra trás Você me usou Você me usou Você me deu Eu te amo demais 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 Não dá pra resistir Já são cinco da manhã E ainda não dormi nada Pensando em sua beleza Eu louco vou ficar A estúdia é meu castigo Seu amor é meu alívio Se você não for minha Eu não viverei paz Conheci seu namorado Mas estou apaixonado Sei que ele não te ama Dá pra ver em seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Consegui me declarar Quero ser seu namorado Acordar ser pra seu lado Esse não foi o motivo Pra essa hora te ligar Não, não é amor O que você sente É sua obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração Já são cinco da manhã E ainda não dormi nada Pensando em sua beleza Eu louco vou ficar A estúdia é meu castigo Seu amor é meu alívio Se você não for minha Eu não viverei em paz Conheci seu namorado Mas estou apaixonado Sei que ele não te ama Dá pra ver em seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Consegui me declarar Quero ser seu namorado Acordar ser pra seu lado Esse não foi o motivo Pra essa hora te ligar Não, não é amor O que você sente É sua obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração Sacode, sacode, sacode Vê se não for diferente JP Gravações Não, não é amor O que você sente É sua obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Mas assim funciona o coração Já sou cinco da manhã E ainda não dormi nada Pensando em sua beleza Eu louco vou ficar A sunha é meu castigo Seu amor é meu alívio Se você não for minha Eu não viverei em paz Conheci seu namorado Mas estou apaixonado Sei que ele não te ama Dá pra ver em seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Consegui me declarar Quero ser seu namorado Acordar ser pra seu lado Esse não foi o motivo Pra essa hora te ligar Não, não é amor O que você sente É sua obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração Eu só penso em você Ei, 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 ei Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor E tu ser na mim Tento disfarçar Mas não sei como fugir Se você mudar Por que você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho E saio à noite novamente A te procurar No mesmo te dar amor eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê Oh, Santos e forró Oh, Malagueta Eu vivo pra você Agora surpresa, galera Quero trazer esse palco Iluminado O meu filho, Vitor Santos Chega mais, meu rei Pra cantar junto com o pai Só vamos esperar a galera apaixonada Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que no peito me invade Amor Grito o seu nome E tu disfarça Mas eu sei como fugir Se você não dá Onde você se esconde? Chego do trabalho Com o banho E saio a noite Novamente A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz Eu quero ver vai É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê Meu amor É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê Quando eu chorei meu fato Alvesou retrato E na parede Desejo de menina O tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Quero morrer de ciúmes E as lembranças E as lembranças ficam presas A moldura de um retrato O tempo passa e o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Desejo de menina E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Como as cinzas de um cigarro E as lembranças ficam presas A moldura de um retrato E as lembranças ficam presas E as lembranças ficam presas E as lembranças ficam presas O importante é que eu estou contigo Vem me amar Amar, 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 amor Amor, amor Eu quero mesmo beijar sua boca Vem me amar, amor Vem todo homem beija assim Vem todo homem beija assim Como você beija, amor Chupando a língua Chupando a língua Bota a língua Tira a língua Tira a língua Eu fico arrepiada Vem todo homem beija assim Como você beija, amor Chupando a língua Bota a língua Tira a língua Eu fico arrepiada Vem me amar Amar, 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 amor O importante é que eu estou contigo Vem me amar Amar, 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 amor Eu quero mesmo beijar sua boca Vem me amar Amar, amar, amor Amor, amor O importante é que eu estou contigo Vem me amar Amar, amar, amar Amor, amor Eu quero mesmo beijar sua boca Vem me amar Anjo Azul Eu amei, mas não vou Procurar esse amor Procurar esse amor Chega de me entregar a quem Não merece nem mais o meu sorriso Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí Vou gritar Vou gritar Que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Eu amei Eu amei, mas não tive O mesmo amor Que eu te dei Vou sair por aí Vou gritar Vou gritar Que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar E só beijar Sem me apegar A ninguém Vejo a luz Sem me apegar A ninguém Não sou de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar A ninguém Sem me apegar A ninguém Desejo de menina Carícias e declarações de amor E testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade Que vontade De ver você Nossa foto Sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor Eu não te esqueço Só um só segundo Em casa no trabalho Meu mundo Gira em torno Gira em torno Pois sem você Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Fico perdida Fico perdida Com um dia sem almoço E eu não resisti Quando um dia assim só Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby, fico perdida Calcinha preta Oi, tudo bem? Como é que eu posso estar bem Se você não se decide? Eu preciso de uma resposta agora Ou ela, ou eu Não Não posso tomar essa decisão E acabar com o meu coração Que já se acostuma Não Eu tenho tanto medo de perder Escolher uma e me arrepender Eu tenho medo Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois do jeito que está Baby, você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Não te divido com ninguém Nessa história diária Amor Não dá Não dá Duas paixões Dois amores É loucura que somente o coração Pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo E sem você Não sei brincar Tem jeito não Eu te amo Eu te amo Mas a três Não rola não Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Você vai ter que escolher Pois do jeito que está Baby, você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Não te divido com ninguém Nessa história diária Amor Não dá Não dá Duas paixões Dois amores É loucura que somente o coração Pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo E sem você Não sei brincar Tem jeito não Eu te amo Mas a três Não rola não Duas paixões Dois amores É loucura que somente o coração Pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo E sem você Você se dá Tem jeito não Eu te amo Mas a três Não rola não Não rola não Não rola não Não rola não